Olá alunos do sétimo ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Anne e na aula de hoje nós vamos falar sobre razão e proporção, porém nós vamos aprender a expressar essa razão na forma percentual. Mas antes vamos falar dos objetivos da nossa aula. Os objetivos são reconhecer o cálculo de razões na forma percentual e também utilizar na resolução de situações e problemas razões na forma percentual. Mas antes de falarmos sobre as situações e problemas, você se lembra como nós podemos transformar um número racional na forma fracionária para sua forma percentual? E você sabe ainda o que significa razões na forma percentual? E ainda, em quais situações do cotidiano você consegue encontrar razões que são escritas na forma percentual? Bom, para isso nós vamos relembrar esses conceitos por meio desta situação que são um problema. Então aqui nós temos um gráfico onde a professora Jaqueline realizou uma pesquisa para saber qual o gênero literário preferido pelos seus estudantes do sétimo ano. Então veja, quais são esses gêneros? Aventura, policial, romance, suspense e outros. E aqui nós temos a quantidade de estudantes que foram entrevistados nessa pesquisa. Então, por exemplo, 34 alunos responderam que gostam do gênero aventura. 19 alunos responderam que gostam do gênero policial. 12 do gênero romance, 15 alunos do gênero suspense e 17 alunos responderam que gostam de outros gêneros. Ok? Bom, nessa pesquisa então, a professora Jaqueline entrevistou no total 100 estudantes. Ok? E aí ela coletou os dados e montou esse gráfico aqui, relacionando gênero literário com o número de alunos que ela entrevistou. Certo? De acordo com o gráfico, então, 34 estudantes, a gente já viu aqui, gostam de ler livros de aventura. Como foram entrevistados 100 alunos no total, nós poderíamos representar esta informação utilizando uma fração. E como se ficaria esta fração? 34 centésimos ou 34 sobre 100, certo? Porque de 100 alunos entrevistados, 34 gostam do gênero literário aventura. E nós poderíamos ainda representar esta fração por meio de uma porcentagem. Ou seja, 34 por 100, 34 dividido por 100, o nome já está falando, né? É o mesmo que 34%. Então, 34% dos alunos entrevistados gostam de ler o gênero literário aventura. Ok? Então, o que isso quer dizer? Que a gente pode representar em algumas situações, algumas informações de uma pesquisa por meio da porcentagem. Ultimamente, a gente vê, às vezes, em noticiários, em revistas, em jornais, informações sobre economia, sobre PIB, que geralmente são representadas pela porcentagem. Bom, porcentagem, então, é uma parte de um total de 100 partes, indicada pelo símbolo porcento. Então, quando a gente fala de porcentagem, nós temos que utilizar esse símbolozinho aqui, que é o porcento. Mas, como é que a gente pode escrever, então, outras frações, como, por exemplo, a fração 1 quarto, na forma de porcentagem? E ainda, né? Como é que a gente vai, então, descobrir qual vai ser o denominador dessa fração? Então, veja, nós vamos escrever uma fração equivalente a 1 quarto e que tenha denominador 100. Por que o denominador 100? Porque o objetivo aqui vai se transformar essa fração em porcentagem. E já vimos que porcentagem é um total de 100 partes, ok? Então, vamos lá, olha só, 1 quarto. Como é que eu vou fazer para transformar essa fração em uma fração de denominador 100? É simples, eu vou multiplicar essa fração por um número, né? Tanto o numerador quanto o denominador pelo mesmo número, até que o denominador chegue ao valor 100, certo? Então, eu vou fazer 1 vezes 5, 5, 4 vezes 5, 20. Se eu multiplicar 5 sobre 20 mais uma vez pelo número 5, eu chego nessa fração com o denominador igual a 100. Então, 5 vezes 5, 25, 20 vezes 5, 100. Então, neste caso, nós multiplicamos numerador e denominador por 5 para obter uma fração equivalente a 1 quarto e com o denominador igual a 100. Então, significa que 1 quarto é o mesmo que 25 centésimos. E 25 centésimos, se eu transformar em porcentagem, é o mesmo que 25%. Então, significa que eu posso dizer ainda, concluir que 1 quarto é o mesmo que 25%, ok? Bom, numerador e denominador poderiam ainda ser multiplicados diretamente por 25. Então, por exemplo, você não precisaria fazer igual a professora fez aqui passo a passo. Você poderia pensar assim, ó, 4 vezes que número me dá 100? É o 25. Então, 4 vezes 25, 100. Não esqueça que você também tem que multiplicar o numerador, que é 1, também por 25. Então, você também poderia ter feito dessa forma, ok? Bom, as razões, então, na forma percentual, elas podem ser representadas assim. Você vai transformar em uma fração de denominador 100, vai dividir, olha lá, 30 dividido por 100 é 0,3, certo? E 0,3 é o mesmo que 30%. Então, nós temos aqui 3 razões, tá? Aliás, a mesma razão expressa em 3 formas diferentes. 30 sobre 100 é a forma fracionária, 0,3 é a forma decimal e 30% é a forma percentual, tá? Então, as razões que podem ser expressas em forma de porcentagem, né? No caso, a gente já viu que toda razão é uma divisão de A por B. E como a gente quer transformar em porcentagem, a gente tem que lembrar, então, que esse B, ele sempre tem que ser igual a 100. Quando eu quero transformar uma fração em uma razão em forma de porcentagem, ok? Bom, na sequência, então, nós vamos estudar dois casos, duas situações problemas, em que a gente pode representar essa situação problema por meio de uma fração A sobre B e também na sua forma percentual. Mas antes, vamos relembrar aqui esses dois termos de uma razão. Quando a gente trabalha com razão, a parte de cima a gente chama de antecedente e a parte de baixo nós chamamos de consequente na matemática, ok? Então, nesse primeiro caso, veja, nós temos aqui a razão A sobre B, onde B é um fator natural de 100. Então, vamos supor que A sobre B fosse uma fração qualquer, meio, por exemplo, e eu queira transformar meio em porcentagem. Então, lembra, o primeiro passo é encontrarmos uma fração equivalente a meio, desde que esta fração tenha o seu consequente ou o seu denominador igual a 100. Eu sei que se eu fizer duas vezes 50, eu chego em 100 e uma vez 50, eu chego no 50. E 50 dividido por 100 é o mesmo que 50%. Portanto, meio ou 1 sobre 2 equivale em porcentagem a 50%, ok? Bom, e aqui neste exemplo, mudei a fração, agora eu tenho 4 quintos e agora eu quero transformar 4 quintos em porcentagem. Então, eu vou fazer a mesma coisa. 5 vezes que número me dá 100? 5 vezes 20. Então, se eu multipliquei o 5 por 20, eu tenho que multiplicar o 4 também por 20. Então, vai ficar 80 sobre 100. 80 sobre 100 equivale a 80%. Então, eu posso dizer que 4 quintos é o mesmo que 80%. Tudo bem? Bom, mais um exemplo. Então, agora eu tenho 3 oitavos. Olha só. Nesse caso, se vocês repararem, se vocês observarem, 3 oitavos equivale a 0,375. Eu tenho 3 casas decimais depois da vírgula. Então, o que eu vou ter que fazer nesse caso? Olha, eu vou ter que multiplicar esse 0,375 por 100, né? Porque aqui ele está na forma decimal. E dividir por 100, ok? Então, olha lá. Multiplicando ele por 100, eu chego no 37,5. 37,5. O que equivale a 37,5%. Ok? Então, 3 oitavos equivale a 37,5%. Então, a professora fez questão de colocar essa porcentagem aqui com o número com vírgula para mostrar que as porcentagens, elas não vão ser expressas sempre por valores inteiros. Ok? Bom, mesma situação. Ó, 7 sobre 12 também não dá uma divisão exata, né? Então, equivale aproximadamente a 0,583. Então, ao transformar este valor em porcentagem, como ele tem 3 casas decimais, olha lá, eu multiplico ele por 100 e também divido esse resultado por 100. Então, 7 sobre 12 equivale a 58,3%, ok? Bom, então aqui eu tenho outros exemplos, olha lá, de números que estão em porcentagem e que foram transformados tanto para a forma fracionária quanto para a forma decimal. É o contrário agora, né? Antes a gente transformou o número fracionário em porcentagem, agora é o contrário. E se eu quiser transformar a porcentagem em fração ou número decimal? Olha só, mesmo procedimento. A gente transforma em fração essa porcentagem. Essa fração tem que ter o denominador igual a 100. E na sequência, se eu quiser transformar para fração, eu simplifico até encontrar a minha fração irredutível. Aquela fração que não dá para simplificar mais. Ou eu divido por 100 para transformar em forma decimal, tudo bem? Então, agora vamos para o nosso praticando 1. No praticando 1, expresse nas formas decimal e percentual cada uma das seguintes razões. Então, a professora vai dar um tempo para vocês fazerem os exercícios e na sequência eu volto para fazer a correção. Música Música Amém. 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 Vamos lá, pessoal. Então, veja, na letra A, 63 sobre 100. Olha só. Se eu dividir 63 por 100, 0,63. Essa é a forma decimal. Qual vai ser a forma, então, percentual? 63%, ok? 11,2 sobre 100. Então, lembra, tem três casinhas, né? Três casas após a vírgula. Então, vou pegar esse valor, vou multiplicar por 100, vou dividir por 100, vou dividir por 100 para transformar na forma percentual, que é 11,2%. Ok? Na letra C, olha só, 7 sobre 50. Então, primeiro eu vou ter que transformar esse 7 sobre 50 em uma fração de denominador igual a 100. Então, 50 vezes que número da 100? Isso mesmo, 50 vezes 2. Então, se eu multipliquei o 50, eu também multiplico o 7, ok? 7 vezes 2, 14. Então, forma decimal, 0,14. Forma percentual, 14%. E na letra D, olha só, eu tenho quatro casinhas decimais depois da vírgula. Então, lembra disso, ó. Quando eu tenho mais de duas casas decimais após a vírgula, eu multiplico e divido por 100. Então, ficou 68,75% e a forma decimal, 0,6875 milésimos, ok? Então, vamos lá para o praticando 2. Em um campeonato de futsal, uma equipe conquistou 26 pontos dos 80 disputados. Qual a razão que representa o aproveitamento desse time? Apresente o resultado final na forma percentual. Então, a professora vai dar um tempinho para você fazer o exercício e na sequência eu volto para a correção. E aí A professora vai dar um tempinho para você fazer o exercício. E aí A professora vai dar um tempinho para você fazer o exercício. E aí A professora vai dar um tempinho para você fazer o exercício. E aí A professora vai dar um tempinho para você fazer o exercício. E aí A professora vai dar um tempinho para você fazer o exercício. E aí A professora vai dar um tempinho para você fazer o exercício. E aí A professora vai dar um tempinho para você fazer o exercício. Vamos lá pessoal, então o primeiro passo desse exercício é identificarmos quais são as razões, aliás, quais são as variáveis e depois montar a nossa razão, certo? A variável, a primeira, número de pontos conquistados, a segunda variável, número de pontos disputados. Então ele conquistou 26 e no total eram 80 pontos, então a razão será 26 sobre 80. Na sequência eu vou simplificar, ou posso ainda dividir 26 por 80 que vai dar 0,325. Essa já é a forma decimal, mas além da forma decimal, ele quer a representação percentual desse número decimal. Então você já sabe que é só multiplicar por 100 e dividir por 100, ok? Multiplico primeiro, então 0,325 vezes 100 vai ser 32,5 dividido por 100. E esse valor dividido por 100 equivale a 32,5%. Então o resultado está tanto na forma decimal quanto na forma percentual, ok? Nesta aula nós vimos razões escritas na forma percentual, na forma decimal e na forma fracionária. Eu espero que vocês tenham gostado e até breve! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí